Eu vou vivendo essa agonia Que é melhor te esquecer Deixa eu sozinho me ligar Que tudo acabou Que você nunca vai voltar Que foi bom enquanto durou Eu vou ficar me remoendo A um sentimento que acabou Sei que não vai voltar Mas se você lembrar de mim E ao menos fez sem me ligar Eu vou estar do mesmo jeito Te esperando pra te amar Não se esqueça do amor Que a gente viveu pra valer Estou aqui pra sempre e vou Amar você Eu vou vivendo essa agonia Louca quer te esperar Sem saber se seu coração Ainda vai me perdoar Se eu devo encontrar um jeito Alguma forma pra entender Que é melhor te esquecer Deixa eu sozinho me ligar Que tudo acabou Que você nunca vai voltar E foi bom enquanto durou Eu vou ficar me remoendo Ao sentimento que acabou Sei que não vai voltar Sei que não vai voltar Mas se você não vai voltar Deixa eu sozinho me ligar Eu vou ficar me lembrar Que tudo acabou Que tudo acabou Que você nunca vai voltar Que foi bom enquanto durou Eu vou ficar me remoendo Eu vou ficar me remoendo Ao sentimento que acabou Sei que não vai voltar Sei que não vai voltar Mas se você lembrar de mim E ao menos pensa em me ligar Eu vou estar do mesmo jeito Te esperando pra te amar Não se esqueça do amor Que a gente viveu pra valer Estou aqui pra sempre e vou Amar você Amar você